E aí, guarda espectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monox, estou aqui para mais um vídeo da nossa série de Barrestar Galáctica. Dessa vez eu vim trazer para vocês aqui o lado colonial, tá pessoal? Desculpa estar falando um pouquinho abaixo aí, porque eu estou gravando um vídeo meio tarde. Beleza? Então, eu estou aqui dentro da Galáctica, Barrestar Galáctica, Galáctica. E é basicamente igual a Mesistar, assim, digamos. A função, o Almirante, é o que vai te dar a Quest Principal. Beleza? Uma coisa. E você vai pegar a Quest Principal, você pode comandar a Pegasus, que é a mesma coisa de comandar uma Mesistar lá do Cyber. Beleza? Então, nessa parte aqui pessoal, eu não vou explicar muita coisa não, tá? Então, a Tracer você pede emissões, joga um negocinho com ela lá para você pegar o Soprano Diário. O Apollo, você pede emissões, e você troca de nada. Beleza? Para vocês saberem direitinho que essa parte aqui, eu vou estar explicando no primeiro vídeo, tá? No Soprano é a mesma coisa. O que vai mudar é o que eu vou mostrar para vocês lá por fora, que são as naves. Beleza? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho das naves coloniais, beleza? Eu sei que a continha que eu fiz aqui tem pouco tempo, só para mostrar a vocês aqui, é um servidor que está diferente do anterior, tá? Esse servidor Caprica, ele era o servidor Scorpion, beleza? E aqui, eu estou vendo no momento a Reptor, porque eu estava mirando com ele, nem cheguei a minerar muito não, e eu tenho também o Viber Mark II, beleza? Simples, leve, como disse, é o mesmo conceito do Raider, tá? Eu vou comparar um pouco, bem assim, com as naves Cylons, beleza pessoal, porque fica mais fácil de entender, e se você não ouviu o episódio sobre as naves Cylons, vou estar deixando em algum lugar aí da tela o link do vídeo, tá? É só você clicar aqui, vai abrir automaticamente, então assista o vídeo do Sylons, tá? Então, você tem aqui, o Viper, é o mesmo conceito, você, ele tem meio que três armas, ataque rápido, ele tem rápido, vai se ligar, vai ter aquele dano, rápido, e vai sair correndo, vai fugir, quase sempre, você vai conseguir fugir, a não ser que seja outro caça, mais rápido, é muito bom, a Raptor, eu gosto de início só para minerar, apesar de que eu não minero ruim, por mais de pegar um PVE e um PVP, aí tem aqui, o Viber Mark III, que é o que lançou, né, que foi exclusivo da minissérie, da Plodian Chrome, né, Sangue e Cromo, da Bateria Galáctica, eu não tive o fim de jogar com ela ainda, mas creio que seja tão boa quanto no Mark II, com um pouco de melhor, aqui a gente tem a Rhino, ela segue o mesmo conceito da Raptor, só que ela é um pouquinho melhor, beleza? Você equipa mais armas, até bem com muito mais casco, ela tem um pouco de tanque, motor, computador, é muito boa, tá? em geral, é uma nave bem bacana de jogar, tem que o Mark VII, que é tipo caça de elite, tá? É um caça muito bom, cara, esse aqui é sensacional, ele já vem com quatro armas, você evolui ele com cinco armas, você causa muito estrago, tá? São, são lábios extremamente rápidos, ou descassas, tem aqui, o Mark IV R, que aqui, quem assistiu ser ligado, vai achar que esse aqui parece com BlackBurn, mas não é BlackBurn, é bem interessante esse aqui, força de reconhecimento, não tem arma, ele é só pra você entrar, fazer alguma coisa e sair fora, arma leve, lançadores, casco, motor, esse aqui eu não cheguei a jogar com o Lick, tá pessoal? Mas creio que seja uma nave muito boa, parece ser bem rápida, vamos dar uma olhadinha aqui, é um pouquinho, não tem que falar uma grande coisa não, mas é bem interessante, bem bonita, aqui vem a Foice, muita gente gosta de pegar Foice, tá? Porque ela tem, tem um dano legal, e não é lenta, um pouquinho rápido até, a nave média geralmente não é tão, tão lentas, né, as mais pesadas são mais lentas, então ela consegue fazer muita coisa, te ajudar muito aí, quatro armas, dois cascos, quatro motores e dois computadores, eu só não recomendo ela muito pra você minerar, beleza? Mas o resto, ela não deixa a desejar não, tem a Mal, não, essa é a Gladius, a Gladius também, que deixa a gente desejar ainda, né, é uma nave de comando, tem mais computadores, então, é uma nave que você vai usar mais ela pra dar um suporte, mesmo, pra ajudar ali, a sua parte, o seu grupo, né, o pessoal que tá perto de você, ali, né, que é um meio da batalha, e, ou então, você vai causar deduque nos caras, você vai, é, prejudicar o sistema inimigo, é uma nave muito boa, eu recomendo, pra quem gosta de jogar mais estrategicamente, tem a Mal, que é um pouquinho mais tanque, eu gosto bem dela, tá, e eu prefiro ela do que a Foice, apesar que a duas, né, é praticamente a mesma coisa, é o mesmo valor, pra você pegar as duas, eu gosto muito dela, quatro armas, um quadro de casco, dois motores, dois computadores, quase a mesma coisa da Foice, praticamente, só muda o casco, eu quero um pouquinho mais tanque, beleza, recomendo, muito bom, muito bom, essa nave mesmo, vai ter aqui, Halberg, muito topa essa nave, tá, é uma das mais usadas, pessoal, que, então, um pouco mais nível baixo, ainda mais intermediário, eu fiz bastante dela, e, não é tão cara, tá, dá pra juntar esse dinheiro, dá pra juntar esse dinheiro, eu sei muito assim, se não quiser, na verdade, é bom que eu tiver de PT, melhor ainda, se tiver com um amigo, 6 armas, 3 de casco, 3 de vintores, 3 computadores, era um pouco rápida, assim, não vou falar que ela é legítima, não, porque não é, é, a unidade dela, 3, não é tanta, é boa pra minerar, tudo bem, beleza, então, fica aí, recomendo essa aqui também, Aexis, ótima nave, também, pesada, né, lógico, é, 5 motores, é pesada, mas não tão muito assim, lógico que, não é a mesma coisa de, um caça, ou, uma nave média, tá, mas, das pesadas, ela é, um pouco mais rápida, 8 armas, beleza, 2 de casco, 5 motores, 2 computadores, ela não é tão, viu, galera, que ela, mais é tão, mesmo, tá, por isso que ela tem, mais computadores, pra ela conseguir fugir, do outro lado de linha, tá, o João Tum, Tum, Jotum, perdão, é, 6 armas, 4 de casco, 2 motores, 2 computadores, muito boa, tá, é uma nave que você consegue comprar, com, tílio, tá, é, uma nave de linha, tá, muito boa, também, ela, deixa eu ver, é, tem que poder avanir, mas, eu volto nela, bom, nós já, pronto, ela e avanir, são aquelas, de linha, é, pesadas, tá, 6 armas, acho que eu já disse isso aqui, enfim, é uma arma boa, dá pra você juntar com dinheiro, não é tanta coisa, minera um pouquinho, ali, é, faz um, umas minera, umas minera, umas mineração, umas mineração na questão de atóis, que você vai conseguir ela fácil, beleza, e é muito boa, pra te ajudar a evoluir, depois, se você pegar uma nave dessa aqui, você evolui, assim, do, até o nível 100, muito rápido, sério, muito rápido mesmo, então, tem aqui a avanir, que eu tinha aqui lado, uma nave mais de comando, tá, ótima, interessante, nessa, nela, que, como se é uma nave de comando, você vê, aqui do lado, aqui, uma espécie de antena, né, muito interessante, ó, acho bem legal, esse, esse detalhe, é uma nave muito da hora, de linha, top de linha, também, tá, quatro contadores, seis armas, pouco clássico, pouco motor, pouco pesado, tá, é, mesma função, da, Albert, digamos, não, não, não da, Albert, tá, dessa, aízinha, beleza, mesma função dela, praticamente, aí tem aqui, a Gumbi, não sei se é assim, pra se pronuncia, mas, deve ser, um Gumbi, pesado, também, tá, é, ela é mais de gold, também, um Gumbi de tarefa, também, muito boa, é, essas naves de top, assim, de linha, eu não gosto de usar pra minerar, tá, galera, eu gosto de usar elas, mas, sim, pra pegar planetóides, compensa mais, porque você consegue defender muito melhor, pra mim, geral, eu prefiro uma nave média, beleza, é, tá, isso, eu preciso especificações dela, e, aproveitando, pessoal, queria, dizer pra vocês, o que vocês estão achando, da, os vídeos, e tudo mais, é, não sei se vocês repararam, no último episódio, eu errei um pouquinho o nome de Gumbis Naves, e, eu não editei, porque, é, 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 o seguinte, eu gosto de deixar a gravação mais original precisa, tá, não gosto de, deixar cheio, de, de editar, de editar muito, assim, sabe, não gosto muito, deixar mais original possível, eu acho que fica mais legal, mas, me diga o que vocês acham, se eu quero aqui, tipo, mais um pouquinho, colocar uma, mais um pouquinho de comédia, a gente coloca, então, já falei da Gumbis Naves, né, agora, a Kerri, o pessoal fala Kerri, eu não sei muito bem como que se escreve, é, Brim, é, transportadora, tá, a, do, dos, dos coloniais, é, a nave top, né, cinco homardos Cylons, lá, quatro armas capitais, bem tanque também, lenta, muito lenta, e, três computadores, é, aquela história, uma nave que carrega a outras naves, é, se não, se não, se na sua PT, ou, se na sua ala, ninguém tá usando, uma, a Pegasus, uma Adlissar Pegasus, você pode, se você tiver uma nave dessa, e quiser dar um suporte maior, é, compensa bastante, tá, é, aquela é quase, quase uma Adlissar, beleza, e, galera, é, queria, tá, indicando pra vocês aí, é, visita o canal do, meu parceiro, Best Player, beleza, parceiro, aí, faz uns vídeos bem legais, dá uma passadinha lá, e, vou mostrar pra vocês agora um pouquinho, do, do setor, beleza, com o que é aqui, e, pra dar esse vídeo aqui, assim como eu fiz, já, no, sai, então, vou cortar aqui, e, quando eu chegar lá, eu, vou gravar, e, volta aqui, pessoal, tô aqui, é, é, o setor, de, alforando, set, onde fica, a Galática, tá, é, aí, ó, vou mostrar pra vocês, a, o Hector, ele não é muito lento, tá, é uma cidade bem legal, e, eu tava, minerando, eu tava testando umas, configurações novas aqui, pra minerar, enfim, vou mostrar pra vocês aqui, 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 o canhão de mineração, tá, se você quer minerar, é, muito bom, tá, usando esses canhões, beleza, aí, tem umas coisas aqui, que, não tem que avisar aqui, que eu tava testando, beleza, é, aqui, o que é um canhão, comum, tá, porque, quando você tá minerando, você, 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 você usa só canhão de mineração, você não vai dar deno, seu inimigo, então, você fica, exposto, até, com, também, alguns, também, alguns PVS, também, alguns NPCs, anti-Takai, também, então, você tem um canhão pra se defender, o que é muito bom, tá, é, muitas coisas, tudo, já, expliquei, no vídeo de Sions, tá, se você não viu, veja, vou tá deixando aqui, algum lugar, na tela, o link, tá, do, do, do primeiro vídeo, aí, aqui, tem, emissões, também, todos os meus progresso, não fiz nenhuma, só, com o demônio, eu tive, muito, assim, então, eu tive, eu fiz nova, mas, eu, eu, muito com ela, beleza, é, pessoal, é, eu não tô ficando por aqui, não vou estender muito, porque, já, expliquei muita coisa, no vídeo, no primeiro vídeo, beleza, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e, deixe seu like, se tiver gostado, se gostou mais ainda, favorito, aí, e, se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá, que a gente tá, vou tá colocando bastante vídeos, aí, legal, aí, tô tentando colocar 3 vídeos por semana, e, quando der, eu vou colocar no domingo, também, tá, geralmente, eu vou colocar vídeo na terça, quinta, e sábado, tô tentando aí, arrumar um espaço no domingo, pra colocar no domingo, tá, então, seria até bom, vocês me falarem, de que que vocês querem o vídeo do domingo, tá, é, então, fica assim, pessoal, muito obrigado, por assistir até o final, e, por ser essa pessoa maravilhosa, vejo vocês no próximo vídeo, e, até mais.